Brinco, toda santa vez que eu viajo eu vejo um acidente Ou alguma coisa estranha na beira da estrada É partidão, meu! O pessoal não tem... É isso curioso, para pra olhar Olha que tensão, o cara furou o pneu do lado de lá, velho Puta que pariu, muito burro Eu vou apoiar o macaco lá agora Falou, fui!